O calendário do campeonato em 2022 começa no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, e vai até 3 de abril, domingo. Portanto, vai contar com jogos em 16 datas, sendo 10 delas em finais de semana e outras 6 em dias de semana. Um formato bem parecido com o deste ano. A definição dos grupos para o Campeonato Goiano 2022 aconteceu por meio de sorteio. O Grupo A tem como cabeça de chave o Grêmio Anápolis, e ainda Goiás, Anápolis, Jataiense, Goianésia e Morrinhos. O Grupo B tem o Vila Nova, vice-campeão do campeonato, como cabeça de chave, e as equipes do Atlético, Aparecidense, Craque de Catalão, Iporá e Goiatuba. A reunião do Conselho Técnico foi presidida por Ronei Freitas, vice-presidente da Federação Goiana de Futebol, e contou com a presença dos dirigentes dos principais times do estado. Na reunião foram discutidos detalhes do regulamento para o próximo ano. A gente está buscando alguns parceiros de TV, alguns parceiros de streamer, alguns parceiros de TV fechada, para que a gente possa dar visibilidade à competição e automaticamente trazer esses patrocínios para bancar essas despesas dos clubes.